É sério Ah, eu vou pagar essa gravação, pô. Bora, pô, né? Fica todo mundo olhando, né, Chico? Pode estourar essa f***. Ele vai ser f***, porra. Pode estourar, pode não. Eu vou gritar de ver esses daldicos, ó. Vai, vai. Noi, Chico! Eita, pô! Caralho, cara! É muito chave, tio! Que porra, tio! Caralho! Eita porra, o vento, viado! Caralho! Mais um, mais um, mais um. Eita porra! Eita porra! Jota pra meter a tampa daqui, parça. Que chua é isso, parça? Mais um, mais um aí, caralho! Vai pra frente aqui, será? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ah! Ele mesmo, tio! Caralho! Ai, é muito chave, tio! Eu falei pra você! É muito chave mesmo, parça! Confia, tio! Ah, achava que ia ser pior, o tranco lá em cima. Muito suave! É muito louco, tio. Falei pra vocês, se ia ter uma visão, que é outra. É você, cara. Dá pra ir sem ouvir o grudal também. Dá, dá, cara. É muito... O velho é tipo assim, na subida, é suave. Pode, tipo, na hora de girar, tá ligado? Tem que ser... Ah, mas a curta da gravidade é importante. É suave. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Suavinha, suavinha. Suavinha, suavinha. Vou falar que é suave que os caras...